Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o One Player e hoje eu tô fazendo mais um vídeo aqui de Industrial Craft, né? E no último episódio, né, a gente fez essa pedreira, também a gente fez esse jetpack, também a gente fez diamantes no negócio Isso mesmo, a gente fez diamantes E o seguinte de eu querer gravar hoje, né, esse vídeo, que é pra gente ir lá pra Twilight Forest Primeira visita lá Só que eu andei pensando aqui e faltou algumas coisas pra eu fazer aqui pra essa pedreira, né? Uma delas vai ser o... É... como que é o nome? O nome é um Slendmark, se eu não me engano Eles que vão marcar a posição das coisas pra gente, ele é feito com lápis azul Opa, não é assim? Ah, não, primeiro a gente tem que fazer a tocha de redstone, olha só Faz aqui uma, é, vamos fazer três que a gente precisa E... Barulho de aranha aqui, mano Tenho medo de aranha, tô brincando Mas é o seguinte, primeiro fazer a coisa de redstone E agora a gente faz as três tochinhas aqui Belezinha Guarda aqui de volta Já tem as três tochas aqui, vamos guardar nesse baú aqui Que vai ser das coisas que a gente vai usar na pedreira E, meu, a gente vai ficar muito rico agora de itens Deixa eu dar uma olhada aqui no HD Tá, vamos... Opa, peraí Nossa, véi Beleza E é o seguinte, também a gente vai precisar É... fazer isso daqui Cadê? É... peraí Primeiro deixa eu ver se eu tenho certos... Tenho certos quartos Beleza, velho Eu acho que a gente vai conseguir fazer Eu espero que a gente consiga É o... EME precisa import bus Tem que fazer o direito, mano Que eu só tenho uma chance agora E deixa eu ver Nossa Não... Ó, beleza Eu tenho que fazer isso daqui Será que eu tenho os itens? Vamos dar um teste aqui Nessa bagaça Faltou só os... Nether... Nether... É... Quartos do Nether aqui, ó Beleza A gente tem que triturar isso daqui A gente tem que fazer mais, né Desse... É... Fluids aqui, né Cadê o nome disso? É... Flux Dust Precisa pra fazer os cabos, mano Tá, vamos ver se já tem pronto O ruim que demora um pouquinho pra coisa ali E isso, basicamente, vai tirar os itens de dentro do baú Pra colocar no nosso sistema direto Só que... É... Lá é uma dimensão E essa é outra Então, a gente também vai precisar de um Ender Chess Vamos pegar um Ender... É... Vou escrever aqui Ender... Chess Ender... 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 Aê... Chess Olha só como é que ele é... É... Craftado, né Será que eu tenho os itens? Faltou só a coisa do Blaze Meu, eu vou enquanto isso ir lá buscar já No Nether Aproveitar que eu tenho isso daqui E catar uns Blazes lá Já matar E quando acabar isso daí eu volto, né Pra continuar o negócio ali Aí, galera Consegui fazer aqui, né Sobrou aqui Vamos pegar aqui É... Precisa de mais uma lã Vou fazer aqui uma lã aqui no inventário Aqui rapidinho Beleza Colocar ela aqui Pronto Dois Ender Chess Vamos colocar um Ender Chess Aqui nesse canto E esse daqui a gente vai colocar lá na Twilight E também É... Já deve estar pronto aqui os negócios Beleza Já tem sete Deixa eu só Deixar aqui pra fazer o último Beleza Vamos vir aqui já fazer o... É... Fluid Flux Flux Aqui Beleza Crafting Prontinho Precisa de um Dois Três Já tem aqui Tá, vai Acho que seis já deve dar pra gente fazer bastante coisa Vamos fazer aqui já Um Cable Aqui Assim Bonito Aqui três Ainda bem que vem de monte Só que não Vai Aqui Vamos colocar de novo App Vamos pegar aqui de novo a receita do negócio Que eu já até me esqueci É o Import É... Ok Precisa de um cabo Já tenho Isso Isso daqui Que vai precisar de dois Isso daqui Será que eu tenho? Vamos ver O que que faltou? Um desse Beleza Consegui Caraca Ainda bem Vamos guardar aqui essas Essas coisinhas aqui Vamos ver se a gente É... Qual que era? Isso daqui É... Aqui E assim Opa Pera aí que já sei o que que tá faltando Primeiro a gente tem que fazer isso É... Beleza Conseguimos fazer o M-Interface Agora vamos fazer Este... Esse pistão aqui Eu nem tenho pistão Pra vocês terem uma ideia Então vamos fazer o pistão aqui 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 Ok Fazer um Dois Vamos fazer três Guarda aqui de volta Será que eu tenho slime? Slime Caraca Mas eu acho que dá pra passar outra coisa em cima dele Que daí ele vai ficar grudento Vamos ver aqui 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 ó Borracha Certinho Cadê a borracha? Caraca Cadê a borracha? Será que... É... Rubber né? Como que é o nome? É rubber? Acho que isso daqui também serve Não... Não serve Vixe Eu vou ter que plantar uma árvore aqui E catar a resina dela Você é louco O negócio aqui é brabo Começa aqui A gente ainda... Pra vocês terem uma ideia A gente ainda tá muito... É... Não evoluído aqui nessa série Tá ligado? Parece que a gente tá muito... Sei lá Bastante coisa Mas não tem não Mas agora a gente vai ter Por causa dessa crab Beleza Já consegui aqui o item Vamos voltar pra dentro Deixa essa árvore aqui mesmo Depois eu tiro Só pra conseguir aqui a borracha Tá Deixa eu tirar isso daqui também Vai ficar gastando à toa É... Vamos... É... Colocar aqui Caraca Achei que eu tava com pistão Véio Nossa Tô viajando nas coisas Beleza Pistão aqui grudento Vamos jogar aqui Vamos vir aqui Aqui Toma Pronto ME Basic Import Port Bus Vamos guardar ele aqui Agora vamos fazer o de precisão Beleza Agora a gente vem E coloca ele bem aqui Assim ó Segura shift Dá um clique E a gente configura ele aqui agora Que vai importar as coisas Se a gente colocar aqui É tipo um filtro Tá ligado? Se a gente colocar um item aqui Que ele não quer que puxa Tá ligado? A gente pode Mas eu quero que puxa tudo E eu liguei isso daqui Pra puxar de packs Entendeu? Ele não vai puxar de um em um É de pack por pack Tá vendo? Se eu colocar aqui Ele já vai puxar Entendeu? Já colocou no sistema Ele tá aqui já armazenado Meu Isso vai ser muito legal E... Beleza Vamos também fazer É... Do mod Buildcraft Que... Ele é o... É esses motor aqui Motor a vapor Vamos fazer O... Redstone Porque daí eu vou Tentar fazer um negócio Daorinha Vocês vão entender Não, deixa eu ver Calma aí Esse daqui precisa do que? Ah, tá Esse daqui vai usar A vapor Vai usar carvão E esse daqui vai usar Petróleo Eu acho Eu acho que eu vou fazer isso daqui Vamos fazer... O que que faltou? As engrenagens Fazer engrenagem aqui Caraca, velho Engrenagem aqui a gente nunca tem Você é doido? Vamos... Clica aqui Vamos fazer aqui umas... Precisa de duas Que eu vi Aqui Vamos tirar É... Vamos fazer essa combustão aqui É a engrenagem de ferro Fazer aqui de pedra Aqui Pronto É... Vamos fazer agora de ferro Vamos fazer aqui Um Dois Bonitinho Vamos vir aqui Clica aqui Prontinho Delícia Vamos catar o balde Beleza Eu só vou fazer uma Porque... Na timelapse Vai ficar bem rápido E vai ser legal também Deixa eu também fazer uma alavanquinha Porque a alavanca vai precisar né E eu tenho aqui a crafting Beleza Alavanca Fechar aqui Vamos colocar aqui de volta Então galera Eu falei que daqui a um tempo A gente ia tirar aquele negócio ali né E a gente vai lá agora Então vamos colocar aqui Nosso jetpack Vamos à aventura Vamos lá Pulando aqui ó Sim Voando sobre a água Que é muito da hora Deixa eu... Ficou aqui em F5 Olha só que da hora velho Voando Mano isso é muito legal Vamos catar aqui Logo aqui essa ponta Beleza Olha ele vai se desfazendo Vamos ver Não Ele é tipo Ele tá esguichando pra cima Tá ligado ainda Meu Isso vai ser muito legal Tirar tudo daqui depois né Que tipo Vai dar uma ideia Que a gente despoluiu o rio Isso vai ser muito da hora Então vamos voltar ali E a gente conseguiu coletar o petróleo né Ó Tem um esqueleto ali nadando Tentando se salvar E se a gente quiser colocar o petróleo aqui no chão A gente pode ó Quer ver? Colocar ele aqui Ó Coloquei ele ali ó Ele vai se espalhar Só que eu não quero Que ele se espalhe ali E agora vamos lá pra nossa Twilight Forest Nossa primeira É Nosso primeiro contato Com uma nova dimensão Vamos por causa aqui Eu acho que eu vou ir de jetpack pra lá Mas Vou arrumar meus itens ali na verdade né Mas eu vou ir lá de jetpack Porque vai que a gente nasce num lugar não muito acessível E É melhor ir lá de jetpack né Jetpack é a possibilidade pra tudo Então galera Me arrumei aqui E pelo que eu sei Acho que eu não esqueci nada Então Vamos Arrumar aqui também É Vou também colocar a espada na mão Você é doido Então Bora lá Primeiro contato Com uma nova dimensão Agora Já vou avisando Que vai dar um pouquinho de lag Porque vai acabar de gerar Essa dimensão aqui Então Vai demorar um pouquinho pra gente se ajustar Mas eu vou tentar fazer tudo com calma aqui Tá ligado Beleza galera Me spawnei aqui Olha o portal aqui né A gente não pode perder esse portal de vista né Porque é a nossa saída E beleza mano Olha o tamanho daquela árvore ali no negócio Dá um liga velho Mano Ela é muito louca velho Na boa Vamos tirar daqui Dá uma voada aqui Que altura Olha só velho O tamanho dessa árvore Que louca Olha o tempo O tempo né Todo estrelado Muito bonito E essa é a twilight Tem animais novos também Que é no caso desse Javali Caraca um javali Vamos matar ele Ele dropa carne de De porco É um javali né Javali é um porco Na verdade Beleza Tem a Mano É Na verdade Esse bioma aqui Ele é Na verdade Essa dimensão aqui Ela só é de floresta Entendeu Tudo que a gente achar Vai ser em florestas Vai ser É muito da hora Mais pra frente Eu quero explorar Isso daqui E olha só Acho que tem viadinhos Aqui Olha só Opa Tem uma casa aqui também Tem uma construção Aqui abandonada Vamos matar esse bicho Ele dropa Raun Venison E couro Que eu nem sei O que que é isso Mas tá bom O que a gente vê aqui Na verdade é pra Olha só aqui Já o outro bioma Já ó Cheio de árvore Meu Isso Por isso que eu gosto De mod Meu É muito show É muito da hora Ó Vamos ver aqui Aqui tá o nosso Nosso portal Então eu vou fazer a mineradora Pra cá Então vamos colocar O negócio aqui Vamos colocar um Slendmark aqui Marcador de terreno Ligar ele E ele vai dar um Alcance de 64 É 64 por 64 Então vamos ver aqui Onde que é o negócio Nossa olha só Tronco com músico Jogado no chão Mano Isso é muito Épico Nossa O fogo é muito da hora Tem muita coisa Pra ser explorada aqui Na moral E Deixa eu ver uma coisinha Aqui também A gente aqui no Y Já tá no 56 E Isso é legal né Porque Ele Nossa Caraca Tem uma raiz podre ali Sensacional Na moral Olha Que bonitinho Um esquilinho Velho Caraca Que fofinho Rabinho dele Será que ele me ataca? Eu tô até com medo dele Cê é louco Caraca Olha o tantinho de esquilo Caraca Que da hora Mano Ó Vamos ver onde tá o sinal aqui Caraca Esquilo Cê é louco Beleza galera Achei o final aqui Vamos colocar aqui Outro zendmark Agora a gente vai voltar pra lá Meu Esse esquilinho é muito fofo Eu consigo pegar ele? Quero pegar ele Vem aqui esquilinho Vem pra mim Esquilo Meu Isso foi muito legal Esse esquilo Na moral Já é esquilo Também tem esses bichos aqui Deixa eu quebrar um aqui Ó A gente consegue coletar eles Que eles são Acho que vagalumes A gente pode colocar ele em qualquer lugar Meu Na boa Isso é muito show Tá Tem os bichos aqui em volta Vão quebrar aqui A gente vem aqui nessa primeira tocha que a gente colocou Clica nela Que vai marcar o terreno Vem aqui agora Coloca pedreiro Vamos também catar esses negócios aqui Porque a gente vai usar mais pra frente de novo Né? Porque Eu vou Esse Essa dimensão Eu quero usar só pra mineração Entendeu? Pra não usar o overworld É só minerar aqui nela E ela também Essa twilight Ela é muito rica em minérios Entendeu? Ela é muito boa Então Vamos agora Começar A fazer o É Deixa eu só acabar de pegar o outro tocha ali Que daí a gente começa a fazer o sisteminha pra É Quebrar as coisas, né? Pra energizar a pedeira Galera Eu tô mal andando aqui no negócio Olha só o que eu encontro Eu acho que isso aqui são bodes, velho Na moral Isso é Meu Muito da hora Também tem Essa Ruína aqui no negócio Caraca Construção mó Medonha Tem aqui jogado no meio das Coisas, tá ligado? Dá mó medo Você anda aqui Por isso que é a Twilight Forest Você é doido? Vamos voltar ali no começo Caraca O Enderman Caraca, velho Ele dobrou comigo? Se a gente tiver Eu vou matar ele Pode vir, filho Vamos matar o Enderman, velho Será que eles estão Meu Deus Os bichos Acho que fica mais forte aqui Caraca Eu vou morrer Não Matei No último instante de vida Matei o bicho Meu Deus Você é doido Eu também tava sem peitoral Era por isso Os bichos ficam mais fortes Estou sem peitoral Vando aqui de jet Você é louco Deu mó medo Beleza Vamos começar aqui Fazer o circuito A gente coloca aqui O motor de combustão Do lado aqui da pedreira Coloca O balde de petróleo Aqui dentro Olha só aqui Também a gente vem aqui Com a alavanca E já pode ligar Já Ó Quer ver? Vou ligar E também a gente já coloca aqui O ender chest A gente já pode mandar uns itens A pro overworld Tá ligado? Vamos ver se vai funcionar Demora um pouquinho Pra ele começar a puxar Tá ligado? E daí a gente já guarda tudo Lá no sistema É E meu Tem um robozinho aqui Deixa eu procurar esse robozinho Que ele vai tirar tudo As árvores aqui Ó Tá vendo? Ele tá tirando Olha só que da hora Tá te removendo tudo E Nossa Tem esse Negócio de estude aqui Caraca Tem um bicho aqui dentro É um passarinho negro É um corvo Sei lá É um corvo Você é louco? Parece que tem morte à vista Aqui no negócio Quase aconteceu né Uma morte né Que foi a minha Aquele corvo evidente Então galera Aquele robozinho Que eu mostrei ali pra vocês Ele tá trabalhando Removendo tudo isso daqui Tá vendo? Remover tudo As árvores aqui E quando ele remover Vai começar a minerar Então eu vou tentar fazer Uma timelapse Bem legalzinha aqui pra vocês E então Bora lá Vai ser muito épica Então Bora lá Tchau Tchau E então galera Como vocês poderão conferir Pela timelapse né Essa query já minerou bastante Olha só o estrago que ela fez aqui E vixe acabou o petróleo E meu Essa query aqui Ela vai render muito pra gente Muito recurso E galera Se vocês não entenderam Alguma explicação minha aqui Pergunte nos comentários É que eu tô com um pouco de sono Aqui no negócio E começa a chover Que da hora É que eu tô com um pouco de sono Aqui mano Tô dormindo um pouco mal E eu tô meio Vixe Tá meio esquisito aqui né Eu acho que eu tô explicando As coisas tudo errado Pra vocês Mas no próximo episódio A gente já vai ter muito recurso E eu vou deixar isso aqui minerando muito Dias Noites aqui no negócio Porque eu quero voltar No próximo episódio Cheio de coisa E deixa seu like aí Que é muito importante Também compartilha esse vídeo Que vai ser mais importante ainda Também né E também se inscreve no canal Que isso daí também vai ajudar Muito obrigado você Que comprou o vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau Tchau